Seja bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da empresa Aquarius Agência de Viagens e Turismo na cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Essa empresa possui apenas dois ônibus em sua frota, dois ônibus modelos e o seu diplomata 350, no chassi Scania S112CL, os prefixos 362 e 363, que por sinal, estão muito bem conservados, considerando o seu ano de fabricação é no ano de 1989. Mais uma empresa de ônibus antigos e essa existe até hoje, que você só vê aqui na página e no canal Clube do Ônibus Antigo. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo!